Muito boa noite, pessoal. São 8 horas e 30 minutos, 20 horas e 30, dia 8 de abril de 2020. Muito boa noite. Seguindo a série de lives que a gente chamou e decidimos chamar aqui de Corona Sem Neura, a gente dá início aos nossos trabalhos à noite e hoje é uma hora um pouquinho mais cedo do que o usual. Geralmente a gente faz essa nossa conversa aqui 9 e meia da noite, mas hoje a gente vai começar um pouquinho mais cedo porque a nossa conversa é com um médico que é uma pessoa muito amiga minha há muito tempo. É um alemão, médico alemão, que eu conheci durante um estágio que ele fez aqui no país e nossa amizade então perdurou. Durante muitos anos, chama-se Dr. Marcos Pilger. O Marcos Pilger é médico na Alemanha, mora em Berlim. Eu fiz o convite para ele. Ele não tem muito hábito do Instagram, mas ele topou conversar com a gente. E o tema é lógico, a gente entender o que está acontecendo nas diversas partes do mundo e ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que seja da área médica, que esteja passando pela mesma situação que a gente aqui, com a habilidade ainda de falar em português, algo que facilita que todo mundo possa entender, é algo realmente especial. O objetivo dessas nossas conversas aqui, todo mundo já sabe, é para a gente passar por esse desafio que a humanidade está encontrando com a pandemia do coronavírus de uma forma mais integrada, mais junta, com um racional, um entendimento. Então eu consigo mostrar para vocês coisas que a gente que fez medicina, que trabalha na área da saúde, tem uma visão, não vou falar privilegiada, mas especial nesse momento, tanto para tranquilizar como para realmente informar. Esse é o nosso papel, é fazer esse meio de campo, porque é muito importante que todos estejam a par do que está acontecendo. Josiane Stagy, estou vendo aqui a sua presença, ela escreve assim, Boa noite, meu neurocirurgião maravilhoso. A Josiane é a nossa anestesista da equipe, maravilhosa é você, Josiane. Obrigado por estar aqui nos prestigiando. Boa noite para todo mundo, boa noite Mara Paula, boa noite Tiago Maia, meu amigo astrofísico. É isso aí, vamos lá, vamos lá. Olha só, parabéns pelo seu dia, vamos à luta nessa pandemia, é isso aí. É dito que hoje é o dia internacional do neurocirurgião, né? Obrigado, agradeço. Bom, vou verificar aqui se o doutor Marcos Pilger já pede presença, sim, ele já pede, e vou... Então, eu estou compartilhando com vocês, muito mais do que a oportunidade de estar conversando sobre isso, mas eu estou compartilhando com vocês a presença desse grande amigo, doutor Marcos Pilger. Antes de mais nada, Marcos, muito obrigado por aceitar o convite de estar junto com a gente aqui. e eu sei que o fuso horário aí faz com que o período do sono seu esteja sendo um pouquinho prejudicado para participar, mas em nome de todos os nossos seguidores aqui, eu agradeço muito. Boa noite, Marcos. Boa noite, Fernando. Marcos, conta um negócio para a gente. Antes de mais nada, essa é a primeira live que você está participando, né? Esse conceito de se falar pelo Instagram, em que muitas pessoas podem estar participando e conversando junto, não é isso? Não, não tem muito a ver com essa ideia de conversar junto, não tenho nada contra isso. O problema é Facebook, né? O gigante recolhe os dados atrás disso e não sei se você sabe o que acontece com os seus dados quando você instala Instagram no seu celular, né? Eu estou consciente disso e por isso até agora não queria. É só por você, rapaz. Olha, então eu agradeço e a gente vai aproveitar muito essa conversa aqui. Ô Marcos, conta um pouquinho para a gente. Você mora em Berlim, né? Eu já fiz aqui sua apresentação e a gente sabe que assim como a China, a Europa, enfim, todos os países estão enfrentando esse grande desafio que a gente lia nos livros de medicina, mas parecia que não ia virar verdade, né? A gente está vivendo, está no meio dessa pandemia. Qual que está sendo a sua sensação, a sua percepção como médico que se formou e vive na Alemanha, dessa situação? Para mim, eu acho que o meu quadro é um pouco limitado porque eu sou médico de medicina ocupacional, também médico de medicina de família, mas já há muitos anos eu trabalho na medicina ocupacional, então eu não tenho muito contato com o que acontece nas clínicas, nos hospitais. Eu não sinto corona assim como provavelmente você deve sentir no hospital das clínicas. Eu me sinto mais como um cidadão qualquer que está na sua casa, trabalhando no seu próprio escritório, não vai mais fazer a consulta, não vai mais falar com os funcionários das empresas que me contrataram. Eu sinto as restrições e eu leio todo dia sobre as informações técnicas porque eu tenho que aconselhar os empresários e os funcionários, então eu tenho um quadro amplo teórico na cabeça, mas me parece um pouco assim abstrato porque eu não sinto a parte clínica. Mas você tem visto quando você caminha pela rua, quando você vai fazer sua compra de supermercado, ou tem que ir na farmácia, as pessoas diferentes, as pessoas estão com medo? É difícil dizer se estão com medo. Você sente que o clima não é nada normal. Tem pouca gente, todo mundo vai para os supermercados. É um pouco parecido com a Itália. Já que você não pode sair de casa, então todo mundo vai para o supermercado fazer compras. Isso acaba sendo a diversão das pessoas. De alguma forma, cria uma desculpa para sair de casa. Porque o alemão tem mais hábito de ficar em casa de qualquer jeito. Você conhece, sabe que a gente gosta de ficar em casa, conversar com a família, não rola tanta vida por fora da casa como no Brasil e como na Itália. Mas mesmo aqui você sente que as pessoas querem ser para a rua, querem fazer algo, tem que fazer isso sozinho ou com a família, no máximo com uma outra pessoa que não seja da casa. E você sente que ao mesmo tempo tem a vontade de fazer algo e querer uma vida normal, mas é tudo com restrição. As pessoas têm... Eu vejo na cara um pouco de... Acho que não é medo, mas de insegurança. Se deve fazer aqui ou não. Deve estar aí. Essa história de dois metros, um metro e meio de distância no supermercado cria situações meio estranhas. Você quer passar uma prateleira aí e chega outra pessoa, você tem que olhar essa pessoa e ver quem vai primeiro, quem pode pegar algo. Até agora eu não vi muita alegria, que também poderia brincar com essa situação. Eu vejo um pouco mais de preocupação e talvez já um pouco de... estar de saco cheio com essa situação. E isso só depois de algumas semanas. Marcos, me fala uma coisa. Desde que começou a pandemia, foi dada uma orientação para todo mundo que mora na Alemanha a ficar dentro de casa? A conduta do isolamento? Porque aqui a gente no Brasil tem discutido bastante o que seria o melhor. A grande discussão é se as pessoas ficam em casa, o contágio é reduzido. Ele pode acontecer e vai acontecer em algum momento, mas é reduzido. Então, aquele pico, ou seja, aquele grande número de casos, ele tende a não acontecer, ou pelo menos a gente tende a diminuir, para que o sistema de saúde tenha condições de receber as pessoas. Isso é uma coisa teórica, porque a gente sabe todas as limitações que existem no atendimento à saúde, os desafios e tudo mais. Mas para não ter um colapso, essa acaba sendo a orientação. Aqui existe muita discussão entre o isolamento horizontal, ou seja, todo mundo fica em casa, não é exatamente o lockdown, que é não pode sair de casa, mas todo mundo fica em casa, ou isolamento vertical, no qual eu identifico pacientes que têm um fator de risco por uma maior complicação, ou diagnóstico mesmo, e eu deixo esses à parte para que a população não tenha um contágio tão acelerado assim. Vocês chegaram a discutir isso? Como é que funcionou isso aí em Berlim, na Alemanha? Isso está mudando agora. Isso começou, acho que, como em muitos países, aos poucos. É passo por passo. A conversa mudou de um dia para o outro, de semana para semana. O foco mudou. Acho que, no início, todo mundo entendia que tinha que ficar em casa, ou tinha que fazer algo para parar a distribuição do vírus. mas, no início, as restrições foram poucas, foi mais aconselhamento, aos poucos, tinha cada vez mais restrições. Também, a gente é um país federal, então, cada estado pode fazer a sua versão das restrições. Tem restrições gerais na Alemanha inteira, mas também cada estado pode colocar outras restrições a mais. e até cidades que tiveram, por exemplo, um foco de infecção, colocaram medidas mais rigorosas. Então, essa situação é diferente dependendo do lugar na Alemanha onde você está. Entendi. Então, isso foi variando no decorrer do tempo. Sim. Mas eu imagino que, assim, a Itália está muito perto da Alemanha, e em cima, na Itália, no norte, foi onde, na Lombardia, principalmente, onde foi o foco pior de tudo. Isso, de alguma forma, influenciou o comportamento da Alemanha em termos de, olha, vamos mudar, porque está esquisito isso aqui. Sim. Bom, eu não sou político, mas a minha percepção de cidadão e de médico é que, quando a situação ficou realmente ruim na Itália, aqui mudou a visão. Os políticos começaram a reagir mais rápido e de uma forma mais intensa. Você disse que a França também... Restringindo movimentação, não é? Sim. A França também tem uma fronteira grande comum com a Alemanha, e a parte da Alemanha que fica junto da fronteira com a França também colocou restrições mais rígidas do que outros estados, em Berlim, por exemplo, porque na França tem muito mais casos e eles queriam se proteger um pouco disso. Agora, assim, a fase, a estação do ano que começou em dia 20 é a primavera, né? Então, assim, é uma fase que as flores estão nascendo, é uma fase que as doenças respiratórias são mais comuns, além da época de inverno e outono, ou é uma fase que agora seria mais favorável para o aparelho respiratório? Agora está começando a ficar mais favorável, né? A época de resfriado está terminando. Agora, por causa das restrições e a restrição de contato, a gente viu que o índice de doenças respiratórias normais, comuns, e também a onda que a gente tem todo ano da influência diminuiu muito mais rápido do que normal. Então, aí você já vê que as medidas têm algum efeito na transmissão de doenças em geral. Quer dizer, né? A gente está tomando essas medidas de restrição, então evitar o comprimento, evitar levar a mão no rosto, utilizar esse distanciamento de pelo menos dois metros, evitar aglomerados, pensando no coronavírus. Mas outras doenças que também têm esse meio de transmissão, vocês já notaram que reduziu também. Sim, bem mais nitidamente do que no caso da corona, né? porque a gente já tem um sistema estabelecido que funciona muito bem de registrar todo ano esses índices de doenças respiratórias. Vou ligar, Luiz, aí. Peraí. Sim, sim. Enquanto isso, eu vou falar para vocês aqui os dados de hoje aqui do Brasil. São diagnosticados e confirmados. Marcos, eu estou falando que os dados de hoje aqui do Brasil são 15.927 diagnósticos confirmados. A gente sabe que esse número certamente é maior porque nem todas as pessoas estão sendo testadas e tudo mais, mas a ideia é que isso venha a aumentar. E 800 óbitos, 800 mortes. Quer dizer, ontem era 667, se não me engano, nesse mesmo horário e já deu um salto aqui e a gente está observando o número crescente. Provavelmente devem ter mais mortes relacionadas que ainda como não tem o diagnóstico firmado, laboratorialmente pode não estar aqui dentro. Assim como também pode ter um pouco mais, eu até estava vendo num veículo de comunicação dizendo que se o indivíduo recebe por uma questão de tempo o diagnóstico de possível coronavírus ou coronavírus na testada de óbito, mesmo sem ter sido testado, ele está aqui no número e acaba maquiando para mais. Agora assim, o Marcos, eu conheci você quando a gente estava estudando medicina, né Marcos? E você estava aqui no Brasil e veio fazer um estágio de medicina tropical. A gente se conheceu no Incor, mas você teve uma trajetória, inclusive na região central do Brasil, para tratar pacientes com malária, não é isso? e durante o seu estágio, lá atrás, eu lembro, acho que a primeira vez que eu escutei o nome hidroxicloroquina ou cloroquina, acho que saiu da sua boca, lá atrás. Fala um pouquinho para a gente essa experiência que você teve do estágio aqui no Brasil e o que você imagina que a gente está enfrentando por aqui? Eu acho que a região por onde eu fui, na Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, é uma região pouco populada e as pessoas lá provavelmente não vão ter muita dificuldade de manter a distância, agora se o coronavírus se espalhar lá, o atendimento não vai ser nada adequado para os casos graves. Pelo que eu conheço do Brasil, do interior, também do sertão, Pernambuco, parte de dentro, eu nem quero pensar como seria se realmente tiver casos graves lá e o número grande de casos graves. Marcos, me fala uma coisa, lá no Mato Grosso, nessa região onde você fazia esse trabalho de medicina tropical, era comum as pessoas tomarem cloroquina? Não, porque não era o tratamento de malária daquela área e tinha resistências também à cloroquina, mas você ouvia falar sobre isso naquela ocasião. E aí, na Alemanha, o pessoal está utilizando também de uma forma de protocolo de pesquisa a cloroquina no tratamento do coronavírus, vocês escutam falar sobre isso? Pelo que eu saiba, não. Não é algo que está se falando a todo momento? Olha, se tem coronavírus... O que aqui está sendo discutido é que tem que tomar cuidado com todas essas ideias, essas possibilidades e fazer tudo isso só dentro de estudos e não à toa, porque a gente não tem a menor noção se vai funcionar. Também, não sei se você ouviu que na parte ex-comunista da Alemanha ou socialista da Alemanha tem menos casos e você pensa que talvez seja por causa da vacina contra a tuberculose, que aí era obrigatória. E por isso estão pesquisando também se essa vacina BCG pode proteger de alguma forma contra... BCG é essa vacina que se toma logo ao nascimento, né? Sim. E fica aquela marquinha no braço. Sim. Então, como é que a diferença no lado do leste da Alemanha, na Alemanha ex-socialista, todos eram vacinados ou não? Sim, todos eram vacinados e não sei exatamente até que ano, mas era obrigatório, então lá muita gente recebeu essa vacina e uma das hipóteses é que isso pode ser uma das causas por que tem menos infecções de corona lá. Então, uma explicação para a proteção. Mas isso também é uma teoria. Sim. Mas você tomou essa vacina quando nasceu? Eu tomei, mas acho que se eu lembro certo é porque eu fui para o Brasil quando era criança. Eu não sei mais como é a história, eu já tinha uns sete anos, oito anos, eu acho que quando eu recebi a vacina, porque eu não sou da área socialista, eu sou da parte ocidental de Berlim, né? Então, os meus colegas da escola, ninguém recebeu, só eu, né? Vamos ver se eu tenho sorte por causa disso. Sim, sim. Mas é uma dessas coisas que ninguém sabe se funciona, eu acho que no momento é necessário tomar cuidado com essas ideias de algo poderia salvar a gente. O que realmente é necessário agora são as medidas tomadas aqui na Alemanha e em vários outros países da Europa. Realmente, diminuir os contatos, ficar em casa, sair pouco no trabalho, ficar com boa distância a outras pessoas e ter disciplina para sustentar isso aqui. O Marcos, você que tem um coração brasileiro, você pode imaginar o grau de dificuldade para o povo aqui se acostumar com as novas orientações. Porque aqui o nosso cumprimento, geralmente ele é caloroso, a gente aperta a mão, a gente abraça, dá beijo no rosto e de repente veio toda essa orientação de distanciamento social e todo mundo cumprimentando assim, de longe, no máximo, batendo o pezinho ou batendo o cotovelo. Aí passou o tempo, no momento inicial, houve uma busca, assim, enlouquecida pelas pessoas de conseguir máscara. Então, a N95, que é aquela que dá mais proteção, que é destinada para profissionais que estão no fronte ali, trabalhando com pacientes com coronavírus, a máscara cirúrgica e aí chegou o momento que acabou e ninguém conseguia mais comprar. E passado um tempo, quando aumentou o número de casos, veio a orientação para, olha, vamos improvisar, mesmo que seja máscara caseira, de tecido, de algodão duplo, ou de TNT, que é tecido, não tecido, enfim, qualquer coisa para funcionar como uma barreira mecânica, para que gotículos que possam sair da saliva, ou então do espirro ou da tosse, não voassem tão longe, porque uma fala até dois metros pode chegar essas gotículas e quando o indivíduo espirra ou tosse, isso pode chegar a sete metros, então o ambiente fica totalmente... Aí como é que está a situação? A população já está com orientação para também, de alguma forma, colocar uma máscara quando sai na rua? As pessoas olham meio torto se o indivíduo não veste a máscara? Como é que funciona? Isso também depende do estado. Tem estados e cidades que já decidiram que isso tem que ser obrigatório porque tem um índice muito grande de casos e tem outras cidades que ainda estão aconselhando a fazer do jeito que você mesmo quer e sempre estão colocando ênfase no fato que isso é só também um elemento de proteção e não pode substituir os outros. Mesmo com essas máscaras cirúrgicas feitas em casa, você tem que continuar a distância. É muito importante não confundir o uso dessa máscara com alguma segurança que permite você de repente dar a mão para as pessoas ou chegar perto das pessoas. Mas, para a Alemanha já é algo especial porque todo mundo aqui é supercorreto normalmente, especialmente a minha área onde a gente tem a ver com material de proteção no trabalho. Aqui já teve publicações de órgãos públicos bens conservadores explicando como se faz uma máscara caseira. Isso já mostra que eles estão vendo a situação e estão se abrindo porque aqui igual, provavelmente igual ao Brasil, aqui tem uma falta total dessas máscaras, nem os profissionais têm mais máscaras suficientes, os médicos nos hospitais têm problemas, então sim, tem esse conselho de usar máscara e quando eu fui fazer compras a última vez, uns dias atrás, acho que a metade das pessoas estava usando máscara, a outra metade ainda não. No futuro, a discussão, no momento, está indo mais para todo mundo deve usar. Agora, Marcos, eu escutei direito o que você falou. Até os profissionais da saúde, como de repente teve um aumento muito grande da necessidade, houve inclusive ou há inclusive falta desse material em hospitais e no atendimento. Sim. Na Alemanha. Na Alemanha. Na Alemanha. É muito importante o que você está falando porque assim, bom, você conhece e gosta muito do povo brasileiro que eu sei. E eu sempre falo assim, para quem segue a gente, para quem é daqui do Brasil, eu falo, brasileiro às vezes tem uma coisa chamada síndrome do vira-lata. O que é isso? Sempre a gente acha que a gente é o último da fila e que está tudo ruim, está tudo péssimo e a gente não presta atenção em nada e não é verdade isso 100% dos casos. Ou seja, até a Alemanha que é um país extremamente organizado e organizado pelo próprio jeito do povo e pelo fato de ter passado por guerras, por sofrimentos que fazem com que o indivíduo e toda a sociedade precisa se organizar. Coisa que aqui no Brasil até então não tinha acontecido desse jeito. Então, na verdade, se está faltando inclusive na Alemanha, a gente pode pensar é porque realmente a situação é diferente de tudo que foi visto antes. Eu acho que tem dois motivos. Um motivo é que isso mostra claramente como funciona o mercado mundial hoje. As máscaras da gente também vêm da China. A Alemanha parou de produzir ou pelo menos em grande número essas máscaras. Porque é mais barato importar do que fabricar aqui. Isso é uma das discussões que rola no momento na política também que a gente tem que voltar a produzir certas coisas necessárias, tanto máscaras como remédios também que estão faltando para se tomar uma coisa super simples e necessária em muitos casos está faltando ibuprofena, outras substâncias que a gente usa todo dia porque a gente não fabrica mais. Porque é mais barato fabricar na Índia, China, outros países na Ásia. Isso é um motivo. E o segundo motivo é que a Alemanha como todos os outros países do mundo eu acho não se preparou assim como com certeza no futuro todos os países vão ficar preparados. A gente sabe que essa história de new emerging infectious diseases doenças novas saindo é algo que os infecciologistas já estão falando há décadas que um dia vai acontecer o que está acontecendo agora. Olha só o que você falou, Marcos. o que você falou olha só a Cláudia de Gouveia uma das nossas seguidoras aqui olha o que ela comentou ela foi bem enfática ela colocou assim não podemos ficar nas mãos da China na verdade essa indignação dela mostra isso porque isso está acontecendo em vários países de repente a gente notou que coisas muito importantes quando você fecha a fronteira ou tem necessidade imediata de uso você simplesmente não tem aonde recorrer sim mas um pequeno detalhe a Alemanha vai receber muita máscara agora que vem da China então a China está mandando uma grande encomenda de máscaras para a Alemanha então também não é bom se fechar completamente é bom trabalhar junto e ver o que deve fazer no seu país e o que pode fazer junto com outros e trabalhar de mãos dadas olha só uma seguidora também está perguntando o seguinte por que na Alemanha a estratégia funciona e não nos outros países da Europa please ela pergunta assim e os pacientes estão sendo testados como é que é a saúde é diferente o que você acha Marcos ou você acha que na verdade assim os países enfrentam dificuldades diferentes por questão de organização do sistema de saúde por comportamento do próprio povo o que você acha eu acho que é muito cedo para dizer isso e também o número de casos na Alemanha também chegou em 100 mil então não é bem assim que aqui não está se espalhando o vírus a gente tem muito menos óbito do que outros países isso é algo que pelo que eu pesquisei consegui achar informações nas redes profissionais ainda ninguém sabe exatamente por que é muito cedo para especular sobre isso parece que o sistema de saúde aqui na área de tratamento intensivo funciona bem parece que os hospitais tinham capacidade suficiente tinha vaga suficiente pelo menos até agora tem vaga sobrando e a gente até trata pessoas que vêm da França por exemplo olha só olha só a pergunta do Tiago Maia olha por que na Alemanha tem poucos casos tem poucos não tem poucos mortos em relação a quantidade de casos eu acho que é bem isso que você está explicando a gente não sabe eu não vou começar a criar ideia sobre isso se as pessoas das clínicas não tem a menor ideia os infeccios não sabem eu vou saber muito menos sim mas ou seja existe sim uma situação boa mas na verdade a gente não identifica porque boa eu digo comparativamente tudo bem está tendo bastante infecção está se espalhando mas a letalidade ou o número de mortes documentada não está nessa proporção mas entendo o que você está falando estamos no meio do furacão então não dá para tirar conclusão ou apontar qualquer coisa diferente olha a sua pergunta a gente também sabe olha a pergunta as máscaras da China podem estar contaminadas é seguro? é seguro o tempo de sobrevivência em materiais como esse das máscaras não é o suficiente para sobreviver ao transporte até o Brasil à Alemanha e ainda a distribuição até chegar no usuário mesmo não tem mais perigo quer dizer não dá para o vírus ficar ali a pessoa achando que vai colocar uma máscara para se proteger e desenvolver desenvolver a doença Marcos você imagina o seguinte você é de uma geração como a minha que teve contato quando o grande problema do mundo em termos de doença infecciosa moléstia infecciosa era o HIV e a AIDS que veio junto com uma questão de identificação de grupos mais suscetíveis toda a questão do preconceito a dificuldade porque assim é uma doença viral que até hoje não tem uma vacina eficiente que seja usada em larga escala para todo mundo e aquilo parecia que era a pior coisa do universo e de repente aparece um outro vírus quando a gente menos espera e coloca aí o mundo todo num desafio muito grande como que você enxerga isso em teoria sim mas na prática você imaginaria estar vendo isso acontecer agora e assim você acredita que o impacto que vai existir na economia e você acaba fazendo essa interface da medicina com a economia uma vez que você também presta consultoria para diferentes empresas acometendo isso desse jeito você chegou a pensar nessa possibilidade alguma vez eu sei que no início dessa pandemia teve um preconceito a respeito de asiáticos então a gente vê que essa essa atitude ainda existe infelizmente eu acho um absurdo mas e a gente hoje está vendo que é um absurdo mas a tendência de querer se proteger colocar numa cerca e deixar os outros fora e pensar que aí a gente vai estar seguro isso acho que está dentro da gente e corona está sendo um bom ensino para entender que não funciona desse jeito em relação a economia o que que você acha porque assim você trabalha em três empresas não é isso você presta consultoria para três empresas sim e dessas três duas você por enquanto está parado está congelado eu não estou 100% congelado eu trabalho aqui no escritório eu faço consulta por telefone eu preparo material de informação eu troco e-mails eu falo com os empresários sobre medidas que devem tomar ou não tomar então eu tenho ainda uma função felizmente eu posso passar um pouco de conselho mas não é a mesma coisa como antes eu trabalho bem menos horas do que eu estava trabalhando antes e você com isso também tem uma redução salarial qual está sendo a conversa por aí o pessoal está orientando olha pessoal não vamos mandar as pessoas embora porque a gente tem essa preocupação a gente está pensando obviamente em saúde mas a gente entende que em termos populacionais tudo vem atrelado se você também não tem dinheiro para pagar ou para sustentar porque saúde não tem preço mas tem custo e se você não tem essa verba sendo produzida você não tem como custear uma boa saúde a longo prazo por vários motivos como é que está sendo o entendimento disso e como é que está sendo a postura de todo mundo essa discussão também está começando a ficar quase na frente no momento eu acabei de ver hoje uma discussão na TV sobre isso com várias pessoas importantes que o foco era o equilíbrio entre os problemas econômicos que a gente cria com as medidas de proteção contra o vírus e a doença em si e eu acho que todos os países vão ter que enfrentar essas perguntas que também são perguntas éticas Alemanha eu estou realmente satisfeito para falar a verdade com a Alemanha com os políticos com a ciência aqui como eles colaboram junto aqui eu acho que está funcionando muito bem a discussão está andando está indo para o lugar onde tem que ir no momento certo nem cedo demais nem tarde demais e a discussão está tranquila é possível falar sério mas de uma forma relaxa isso é importante porque é uma situação medronha é bom você sentir que aí tem pessoas que sabem o que estão fazendo e que estão discutindo essas coisas de todos os lados olhando de todos os lados isso é algo que é passado para a população e acho que não é só mídia que passa isso realmente funcionar e no momento o impacto econômico a Alemanha logicamente consegue sustentar mais tempo do que um país mais pobre mas aqui também é óbvio que do jeito que está funcionando agora não pode continuar durante muito tempo sem causar um dano enorme a face de corona econômica é muito diferente de pessoa para pessoa tem pessoas que estão ganhando agora mais do que estavam ganhando antes e tem pessoas que perderam logo o seu emprego eu perdi vamos dizer a metade da minha renda durante algumas semanas eu não vou correr um risco existencial por causa disso outras pessoas tem uma fase super apertada com riscos existenciais mesmo estão perdendo o seu negócio que montaram durante anos com muito investimento pessoal então o impacto é muito diferente de pessoa para pessoa mas é óbvio que isso é um assunto importante e tem que adressar esse assunto o Marcos a Maria Paula está perguntando o seguinte o governo alemão está custeando ou seja ajudando financeiramente de alguma forma os alemães em casa da mesma forma eu entendi o que você falou e aqui no Brasil a gente sente a mesma coisa dependendo do que a pessoa faz de como a vida dela foi organizada de como é a fonte de renda o coronavírus toda essa pandemia acaba interferindo na vida das pessoas economicamente falando diferente e aqui no Brasil está com uma política de ajudar as pessoas pessoas que de fato precisam porque senão realmente vão passar fome como é que está na Alemanha isso? tem alguma política especial para isso? as pessoas estão ganhando dinheiro do governo? sim no momento a maior parte desse dinheiro e a gente está falando de um pacote muito grande também até para a Europa e para a Alemanha esse dinheiro vai ser dado em forma de crédito para manter a liquidação das companhias você ainda depois da crise como sair do buraco e reabrir o seu negócio e fazer funcionar de novo mas por enquanto é sobre crédito que um dia você vai ter que pagar de volta quer dizer eles estão emprestando dinheiro é isso eles te dão dinheiro e você pode pegar e você pode pegar e você eles estão emprestando dinheiro sem muita dificuldade para que o indivíduo possa pegar mas ele vai precisar pagar eu nem sei te dizer quanta dificuldade tem se você tem uma empresa com 50 funcionários eu não sei como funciona para pessoas como eu e a minha esposa por exemplo que é professora particular de música numa escola aí tem pacotes simples de você solicitar e no caso da minha esposa por exemplo o governo vai continuar a pagar o salário dela mesmo porque ela fica em casa durante a metade de março e abril também o governo vai pagar vai pagar o salário dela vai continuar paga então nesse caso a gente realmente recebe dinheiro mas para a maioria das empresas por enquanto a ideia é só emprestar dinheiro e hoje na discussão que eu escutei também foi dito que ao longo prazo isso não vai funcionar porque com um monte de débito as empresas também vão faria ao longo prazo então o governo também tem que dar dinheiro de alguma forma mas isso está começando aí na discussão como fazer isso é uma coisa complexa porque ao mesmo tempo que as pessoas têm medo do risco biológico da infecção por sorte a maior parte dos casos da evolução ela não é grave mas existe uma taxa de letalidade envolvida que não é desprezível é uma doença nova então é uma preocupação que além da parte da saúde biológica tem essa preocupação aí do sustento e do estilo de vida e da manutenção da vida mesmo da sobrevivência olha só você tem um pezinho aqui no Brasil no Rio Grande do Sul que eu sei a Neuza Martins que é uma seguidora nossa está escrevendo assim dá um olá para o Rio Grande do Sul acho que é o lugar que tem mais alemães aqui no Brasil não é isso? Tati qual que é a cidade que seus parentes moram Marcos aqui no Sul? perto de Carazinho Santo Antônio do Planalto é uma aldeia uma cidadezinha pequenininha Carazinho também muito pequenininha Passo Fundo seria uma cidade um pouco maior mas meu pai mora em São Paulo como você sabe não seu pai mora em São Paulo mas existem parentes ali no Rio Grande do Sul perto de Passo Fundo Catarina também Paraná eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se tem mais alguma pergunta interessante muitas pessoas chegando perguntando qual que é o tema da live a gente está falando sobre coronavírus a gente está falando sobre a experiência do Marcos que é um amigo pessoal meu que é médico alemão mora em Berlim e o que ele está sentindo lá na Europa e principalmente na Alemanha em relação a isso a gente está trocando informações e sensações em relação a isso mostrando aí como o governo lá também está lidando para ajudar as pessoas nessa fase difícil do ponto de vista financeiro e tudo assim o pessoal do Paraná também mandando um beijo aí é toda a parte do sul acho que no Brasil o sul acaba sendo o clima também de temperatura mesmo que mais se assemelha com a Alemanha né Marcos de verdade porque o nosso país é praticamente continental tem o pessoal pedindo um alô para Pernambuco aí estamos falando a Neide é de Pernambuco não é? sim de Recife de Recife ah olha só olha fala sobre homeschool como é que é o homeschool aí? a Flávia está perguntando aqui como é que é? as crianças estão tendo aula de casa? todas as crianças? como é que está acontecendo com as suas filhas? todas as escolas na Alemanha estão fechadas então todo mundo tem que fazer esse homeschooling é o lado bom de eu ter menos trabalho é que eu posso cuidar das minhas filhas e andar nas leisções de casa e elas tem tudo aula pelo computador é isso aula online com os professores e lição para fazer sim pelo computador que as crianças nem tem ainda bem que tem um iPad sobrando aí que eu podia dar mas que logicamente eu gastei bastante tempo instalado todos os programas e explicar como funciona mas agora está rolando está funcionando ô Marcos a gente tem falado muito aqui no Brasil sobre saúde mental porque com essa ideia do isolamento social das pessoas ficarem mais dentro de casa num primeiro momento até conversei também com uma brasileira que está morando em Torino na Itália e ela é bióloga é a Sabrina Simon e ela falou Fernando muito interessante na primeira semana os italianos e ela se incluía ali no meio disso ela falou pô parecia que era férias ninguém entendia direito o que estava acontecendo aí na segunda semana o pessoal começou a ficar meio entediado aí o povo começava a tocar música nas varandas e tudo a partir da terceira semana quando começaram a acontecer mais mortes e o pessoal percebeu que o problema é sério ficou uma sensação de tristeza em todo mundo quase que uma depressão coletiva então a gente está percebendo a gente que mexe com neurociência com comportamento ou as pessoas estão tendendo a ter um comportamento de insônia ou de compulsão alimentar ansiedade no começo muitas pessoas em pânico quem tem tendência ou uma facilidade genética para manifestar acaba manifestando a depressão imagina esse negócio de ficar mandando lavar a mão toda hora um indivíduo que tem transtorno obsessivo-compulsivo então grande preocupação com isso aí agora assim na Alemanha eu lembro que a primeira vez a primeira viagem internacional que eu fiz foi para a Alemanha e eu fiquei na sua casa e eu peguei um inverno meu amigo inesquecível e tão gelado que é então assim você pegou porque não tem mais mudança de clima infelizmente acabou com isso é mesmo não tem eu lembro que era realmente extremamente frio o que eu quero dizer com isso menos 20 graus menos 20 graus e muita neve então o que acontece naturalmente quem mora em Berlim tinha a sensação de uma vida diferente a cada estação do ano e é de se imaginar chega esse inverno pô pra você sair de casa você sai mas é uma uma situação totalmente especial então ficar dentro de casa em isolamento já é quase que uma coisa que é testada ou tentada naturalmente eu sei que a época do ano não é exatamente essa você acha que esse hábito que por morar na Alemanha favorece quando vem uma determinação de gente vamos ficar dentro de casa pra evitar o espalhamento do vírus e é mais fácil as pessoas aceitarem com menos sofrimento mental por ficar mais preso dentro de casa eu acho que sim eu acho que sim como a gente já conversou a nossa mentalidade é um pouco diferente a respeito disso a gente se adapta mais fácil a ficar em casa a gente de qualquer jeito durante vários meses fica muito em casa fica muito com amigos com famílias se ocupa em casa então pra gente isso é normal de uma certa forma não com tão pouco contato social que a gente tem no momento normalmente você pelo menos convida amigos faz algo junto com outras pessoas mas ficar em casa é algo que a gente tem menos dificuldade do que os brasileiros com certeza agora no momento está começando a primavera agora são os primeiros dias bonitos mesmo com calor suficiente pra você sair carona 20 graus mas sair de camiseta e agora as pessoas estão começando a sentir aqui como é chato ficar dentro da casa e a gente de novo está nessa história de a face de corona é muito diferente pra cada pessoa eu moro numa casa privilegiada num bairro bonito eu tenho um quintal grande eu já fiz dois churrascos nessa semana com a família do quintal sem amigos mas no meio da semana num dia que jamais você faria churrasco exatamente então tem os seus lados bons também mas eu tenho a minha família e eu tenho o quintal e as pessoas que moram num apartamento pequenininho dentro do centro da cidade e moram sozinhos acho que estão passando por uma fase bem mais complicada especialmente agora que gostaria de sair pra fora gostaria de ir pros parques gostaria de se encontrar com os amigos e ter uma vida social sair à noite se não pode sair se não pode ir pra bar nenhum boteco é tudo fechado proibido também mas também tudo fechado eu acho que agora com a primavera começando essas pessoas que moram só vão se sentir muito só e vão sentir a solidão bater e por isso também o que a gente conversou sobre a necessidade econômica vai se tornar uma necessidade psicológica num certo ponto também de diminuir as restrições sem parar de se proteger mas mudar como é feito se orientar mais para pessoas de risco e fazer as medidas de proteção de uma estabelecer de uma forma que a vida pode começar aos poucos a voltar para algo parecido com o normal olha só a Genevieve está falando o seguinte tempos pandêmicos vejo várias reações diferentes só reforça como precisamos investir mais em inteligência emocional faz todo sentido acho que acaba sendo um desafio a gente lidar com a necessidade de mudar o comportamento frente ao benefício de evitar o pico olha inclusive a Mummolker está perguntando na Alemanha já atingiram o pico e quanto tempo vocês estão em quarentena como eu falei como isso foi passo por passo é difícil dizer quanto tempo quarentena porque não é quarentena mesmo vamos dizer umas duas semanas de restrições mais rígidas e sim parece mas com muito cuidado parece que o número de casos novos está diminuindo pela primeira vez dizer que isso já significa que a gente passou a pior fase é muito muito cedo olha só a Silvia Suzana está perguntando o seguinte como é tratada a população de baixa renda na Alemanha recebe benefício eu acho que você respondeu né Marcos eu acho que assim recebe né dependendo do trabalho da pessoa e da renda sim recebe benefício sim a Salute Biti está falando aqui translate to English please just to explain we are talking about coronavírus Marcos is a doctor he lives in Berlin in German he is talking about his feelings his perception and what is going on I think I think yes Marcos, até agora, o que você diria para a gente, como cidadão alemão, como médico, o que você aprendeu com essa pandemia até agora? E outra pergunta, você tem algum parente, algum amigo, algum profissional que você conheça que foi infectado pelo coronavírus, que teve alta ou que morreu? Eu vou responder a segunda pergunta primeiro, felizmente não, Berlim tem uns 3 mil e tantos casos, então, numa cidade com 4 milhões de habitantes, isso significa que ainda não é tão provável você conhecer alguém e, felizmente, ninguém nem se infectou e não passou mal. E, sim, eu acho que a gente aprendeu que é mais fácil do que você teria imaginado mudar completamente a sua vida, sair totalmente da sua rotina quando realmente é necessário e isso, de alguma forma, funciona. Ninguém sabe até quando, mas funciona. E com a disciplina que o povo daqui tem e entendendo que é necessário fazer isso, eu acho que é impressionante, de alguma forma, como está funcionando e que não tem briga e escândalos. Isso dá um pouco de tranquilidade saber que a gente consegue lidar com esse tipo de situação. O transporte público está igual? Eu lembro que, quando eu fui na Alemanha, a gente andava muito de trem, de metrô, mesmo de ônibus, mas de trem e metrô, e sempre muito organizado, mas sempre com gente, com bastante gente. Como é que está atualmente? Está igual? Está diferente? Está restrito? Está funcionando, está funcionando porque não tem o lockdown, muitas pessoas ainda precisam ir para o trabalho, mas tem muito menos gente nos trens que facilita você manter a distância. Pelo que eu ouvi falar de colegas, está um pouco a gente que não tem problema nenhum em manter uns dois, três, quatro metros de distância. Entendi. Então, quer dizer, está funcionando praticamente normal. Para as pessoas aqui do Brasil que não sabem exatamente como funciona o sistema de saúde na Alemanha, explica um pouquinho para a gente, Marco, só para a gente encerrar a conversa e as pessoas terem o entendimento disso aí que a gente está tendo a oportunidade de aprender com você. Porque aqui no Brasil é assim, você muito bem sabe, existe o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, que tem por função atender todo e qualquer brasileiro ou qualquer pessoa que esteja dentro do território nacional. Junto com o SUS, a gente tem a saúde suplementar, que acaba sendo os casos de pagamento particular ou então de planos de saúde, operadoras de saúde, que de alguma forma recebem dinheiro como se fosse um seguro e você tem então direito, quando você participa disso, pagando isso, a usar hospitais de rede própria, fazer exames em laboratórios diferentes do governo. E de uma forma ou de outra, as coisas vão funcionando, porque a gente sabe que se todo mundo de repente usasse o SUS, talvez o sistema não daria conta. Se todo mundo de repente precisasse pagar pela saúde, também as pessoas não teriam condição. Então assim, quando o país está bem, que a gente tem a saúde suplementar funcionando, isso dá para quem está pagando uma assistência diferenciada e viabiliza que as outras pessoas que não têm o mesmo recurso financeiro possam ter acesso à saúde. Eu acredito que o que a gente tem aqui no Brasil como conceito era o que o Obama queria para os Estados Unidos. Na verdade, quando você tem uma situação como essa, em teoria o nosso povo aqui do Brasil está muito mais bem coberto do que o povo dos Estados Unidos, porque o conceito daqui é de abraçar. A gente não está falando que o sistema está funcionando, mas o conceito é justamente isso. Ou seja, ninguém vai ficar fora do barco, todo mundo vai se utilizando. Como que é na Alemanha? É tudo privado, é tudo particular, é tudo público, é mais ou menos também como aqui. Como é que funciona, Marcos? A maior parte da população faz parte do convênio público. Agora, tem muitos convênios que você pode escolher, que tem uma certa concorrência entre os convênios, que faz parte do sistema, da ideia, para melhorar o serviço tem que ter concorrência, mas eles todos seguem, tem que oferecer quase as mesmas coisas e podem acrescentar algumas coisas em instância. Isso, de qualquer jeito, é obrigatório você ter um convênio ou particular ou público, e você só pode ter um convênio particular se você cai dentro de certos critérios, especialmente de renda, ou se você trabalha, por exemplo, com a própria conta e não é empregado, aí você pode ter um seguro particular, que eu acho que a única vantagem mesmo é que os médicos ganham um pouco mais, então você é atendido de uma forma um pouco mais rápida e um pouco mais de conforto, se você quer marcar uma consulta mais fácil do que com o convênio público, mas o nível de tratamento é igual. Marcos, quando você fala convênio público, é assim, todas as pessoas têm direito a esse convênio público. É parecido com o SUS. Tem que pagar, todas as pessoas são obrigadas a fazer parte do convênio e tem que pagar uma certa porcentagem do seu salário. E quem está desempregado pode usar esse sistema de saúde? Quem está desempregado, o governo paga a contribuição. Paga a contribuição dele, na verdade. Aqui todo mundo tem convênio, a não ser as pessoas sem teto que moram na rua. E até para essas pessoas tem lugares que eles podem ir para se tratar, mas quem tem uma casa registrada de alguma forma também tem o convênio. Tá certo. Bom, Marcos, olha só, eu queria agradecer por você ter disponibilizado essa hora tão valiosa aqui de conversa com a gente. Muitas pessoas entraram aqui. Essa nossa live, ela fica 24 horas disponível aqui. Depois eu vou gravar ela e vou passar para você. A gente também está tendo muitas conversas interessantes no decorrer desses dias com muitos profissionais. E depois eu salvo elas, organizo e estou colocando também no YouTube. Porque é uma forma que todo mundo pode ter acesso a esse tipo de informação. Imagina, o indivíduo que não conhece uma pessoa da Alemanha e imagina como deve ser o sistema de saúde, teve a oportunidade aqui de, pelo menos, entender da boca de um alemão, do médico alemão, falar ou explicar como isso funciona. O que para a gente é muito bom, porque muitas vezes a gente fica sem referencial. É aquilo que eu te falei. Você não sabe se ali é melhor, se aqui é pior e o que a gente precisa fazer. E, de fato, para a evolução do mundo como um todo, a gente precisa entender que as pessoas, todo mundo, tem necessidades básicas e precisam ser cuidadas e cuidar. Porque as coisas não acontecem do nada. Alguém precisa estar trabalhando, destinando recursos para que aquilo venha, na verdade, melhorar a saúde e a percepção do mundo como um todo. Então, eu queria te agradecer e deixar esses últimos minutos, porque aqui, quando dá uma hora, a live cai, para que você passe uma mensagem para todo o povo brasileiro, todos os seguidores. Enfim, está com você, meu amigo. Todo o povo brasileiro. Eu acho que todo o povo brasileiro é um povo grande demais para eu passar uma mensagem, mas se eu conseguir contribuir com alguma informação hoje, então foi um grande prazer, foi legal bater um papo com você, meu grande amigo. E eu também acho que, pelo que eu conheço do Brasil, é muito bom o Brasil trocar ideias com outros países da Europa, seja em que lugar for, porque é sempre bom você saber como a vida rola em outros países para você entender melhor quem você é, de onde você vem. E, com certeza, a gente contribuiu uma pequena títica hoje à noite aqui. Eu acho isso muito legal. Ô, Marcos, a minha admiração pelo povo alemão é o grau de seriedade, de disciplina, de organização que vocês têm. Eu sempre falei isso para você. Dois e dois são quatro. Você combinou, está combinado. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E assim funciona. Então, assim, eu aprendo muito com você e aprendo muito com o seu povo. Eu queria que você falasse o que você vê de qualidade no povo brasileiro, que eu sei, eu sei, eu posso imaginar você falando, mas eu quero que as pessoas que estão na live aqui escutem de você, porque você é uma pessoa que gosta muito do Brasil, você entende de cultura brasileira muito mais do que muito brasileiro aqui. Então, o que você falar com o seu coração tem muito valor. Eu acho que o grande dom dos brasileiros é saber viver bem, viver a vida mesmo em circunstâncias extremamente difíceis, ainda achar aquela coisa boa e saborear ela e gozar da vida mesmo todo dia com a energia que aqui na Alemanha é quase inimaginável, especialmente se você sabe como muitos brasileiros têm que ralar para ganhar a sua vida, e ainda sobra energia para aquela igreja. Isso é fantástico, é uma grande força. É isso aí. Muito obrigado, viu, Marcos? Muito obrigado pelos ensinamentos. Beijo na família aí. Se cuida, se protege. Vamos deixar esse coronavírus longe e vamos ajudar esse mundo aí, porque a gente fez o juramento de Hipócrates, e é por isso que a gente está aqui, falando de medicina. Às vezes a gente não está exercendo ali, entubando um paciente agora ou prescrevendo um remédio, mas isso também é o exercício da medicina, né? Levar conhecimento, levar palavras que possam ajudar a interferir na vida das pessoas é o exercício da medicina para a saúde de todos. Boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.